Aquilo que faltar, Senhor, eu sei que o Senhor pode exceder muito mais, Senhor, fazer até abundar, muito mais, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, também abençoe aqueles que não trouxeram, Senhor, por motivo de desemprego ou de necessidade. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, no controle financeiro dessa igreja e de cada um, Senhor. Nos ajuda a nos organizarmos melhor, Senhor, nossas finanças, para que não possamos ficar gastando com os supérfluos, gastando naquilo que não precisa muitas vezes, Senhor, e aí nos endividando. Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda a nos dar entendimento nessa área, em nome de Jesus, e supre, Senhor, todas as necessidades, Senhor, da tua igreja. Nesse momento, queremos, Senhor, realmente, sermos tocados mais uma vez pela tua presença agora na palavra, Senhor. Precisamos ouvir, Senhor, o Senhor falando diretamente conosco. E está aqui teu servo, Átila. Em nome de Jesus, tome a conta de todo ser do Átila, Senhor, que ele seja apenas um microfone nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, declaramos que abrimos o nosso coração e os nossos olhos espirituais para ver, Senhor, e nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado. Tudo bem? Felicidade Foi embora e a saudade Eu perco Felicidade Brilha no ar Você vai rir Sem perceber Felicidade É só questão de ser Felicidade Triste Não tem fim Felicidade Sim Felicidade Que grande alegria Que grande alegria temos de partilhar da palavra de Deus mais uma vez, nesse que é o caminho da felicidade que temos abordado nos domingos à noite aqui na borda. O sermão do monte Que nos leva aos princípios para uma vida cristã do reino Como Cristo Como Cristo planejou O monte Vimos que nos revelou que a convivência com Deus gera em nós a consciência de quem ele é e de quem nós somos, através daquela definição de ser pobre de espírito, muito carente de espírito. Vejo Deus Me vejo, percebo a grandeza de Deus e quanto eu sou necessitado Depois Quero viver Quero viver na presença de Deus Segundo a motivação Posta no coração e vinda de Deus A semana passada Vimos que a convivência com Deus oferece a nós um padrão para vivermos intensamente um relacionamento pessoal com ele, alicerçado pela prática da sua palavra. Se lembram disso? Anotaram, meditaram durante a semana? Se você está vindo pela primeira vez, pode ouvir todas essas mensagens a partir do site. Pode baixar, levar um MP3 no seu carro, distribuir para quem você quiser e ter acesso a essa verdade bíblica tão importante. E hoje, queridos, nós temos um grande desafio. Está aqui já à frente, nem sei direito como abordar, pegar o touro à unha. Porque sempre quando estamos aqui falando, se pressupõe na cabeça das pessoas que nós já somos modelares naquilo que estamos explanando. Essa não é a verdade. Nós também estamos nesse caminho da felicidade. E algumas verdades bíblicas são dilacerantes. Pegam no nosso pé, abrem o coração. Então, vamos lá. Hoje, veremos como o caráter misericordioso de Deus oferece-nos um modelo para nos identificarmos com o próximo nas suas necessidades. Antes de entrar no texto bíblico propriamente dito, eu gostaria de lhes mostrar algumas fotos e que você, ao olhá-las, possa responder essa pergunta. Quem você acha que é mais digno de misericórdia? Vou mostrar algumas fotos. Espero que você não esteja nas fotos. Não sei se eu tirei a foto de alguém aqui. Prontos? Você pode comentar com a pessoa ao seu lado. Você acha que essa pessoa é digna de misericórdia ou não? Vamos começar. Eis o primeiro. Pode comentar à vontade. Fique à vontade. E se eu colocar ao lado desse sujeito esse aqui? Que bem é da mesma etnia. Mas parece viver uma realidade financeira um pouco diferente, não é? Consegue comparar os dois? Quem será que é mais digno de misericórdia? O primeiro ou o segundo? E se eu acrescentar um terceiro membro dessa mesma etnia, agora quebrantado, chorando? Sentiu ou não? Esse terceiro é mais digno de misericórdia do que os outros? E se eu fizesse isso? Bom, agora começou a pegar pesado, não é? Mas se eu acrescentasse ao lado desse afrodescendente, para não ofender ninguém, chorando, este aqui? Qual dos dois é mais digno de misericórdia? O branquinho chorando ou o pretinho chorando? Que lhe toca mais? E se eu fizesse isso? Será que o doutor Shedd é digno de confiança? Ou de misericórdia, melhor dizendo? E se eu colocasse o doutor Shedd ao lado da foto desse neném que penso ser a Regiane Weber? Qual dos dois é mais digno de receber misericórdia? Ser alvo da misericórdia? Definiu? Muitas coisas passam pela cabeça, padrões pessoais, jeitos de ver, de enxergar essas pessoas, de olhar e ver a vida. E esse agora? O Lalau ao lado desse jovem aí. Qual dos dois é mais digno de misericórdia? De dizer... Esse jovem... ...o seu estado... ...a sua maneira de... Não, agora... Eu ia mandar o Lalau, mas... ...é meio difícil... Muito bem. Isso de Mateus 5, 7 diz que são bem-aventurados os misericordiosos, porque é o que é misericórdia. Eu estou aqui... ...que a felicidade está no andar com Deus, a verdadeira felicidade. E esse é o quinto passo nesse caminho da felicidade, a misericórdia. E vamos tentar aqui, nesses poucos minutos, mais ou menos três horas e meia, explicar-lhes a respeito disso. E gostaria de lhes propor essa frase, a misericórdia recebida frutifica quando é oferecida. Será que você pode repetir comigo a frase, por favor? A misericórdia recebida frutifica quando é oferecida. E verificaremos a verdade dessa afirmação, olhando mais de perto três aspectos esclarecedores da misericórdia dentro do contexto do Sermão do Monte. O referencial dessa misericórdia, depois o reflexo dela e o resultado final da misericórdia na vida daquele que a exerce. Mas antes de falarmos a respeito disso, gostaria de definir o que seja misericórdia. Talvez você não esteja certo disso. A primeira definição que eu trago aqui é essa. De maneira geral, misericordiosa é aquela pessoa que sente compaixão pela miséria alheia. Outra definição pode ser essa, ou colocar-se no lugar do outro pela empatia, a fim de aproximar-se da sua miséria. Ou talvez, como bem observou o caro pastor Jaime Kemp, a misericórdia é você entrar na pele do outro. Mas, na verdade, queridos, o Sermão do Monte vai abordar pessoas que já praticam a misericórdia. O que podemos inferir é que Cristo está falando de alguém que já trabalha com atos voluntários, oriundos de reconhecimento, de identificação e empatia com a pessoa envolta por miséria pessoal em qualquer âmbito da vida. Aí você pode perguntar como é que isso começa. Chegamos, então, à realidade da referência maior de misericórdia nesse primeiro aspecto que nos leva ao contexto do nosso Sermão do Monte. O referencial da misericórdia recebida. Você vai ver, querido, estudando a Bíblia, que o primeiro plano para a reflexão sobre a misericórdia recebida é a forma como fomos alcançados pela misericórdia do próprio Deus. Portanto, a maior referência que podemos ter dessa misericórdia vem lá do alto para nós. E manifestou-se de maneira plena na pessoa de Cristo Jesus. No momento em que ele decide, na eternidade, ele, o Pai e o Espírito, que era bom que houvesse uma identificação misericordiosa total entre os criadores e as criaturas. Ele abre mão desse ambiente eterno da glória que ele usufruía, acaba assumindo a condição de homem, interagindo num nível extremo de apropriação da realidade dessa criatura. Entrou, finalmente, na pele humana, literalmente, com esse ato de identificação total, a ponto de ser 100% homem. E esse homem passa a vivenciar a alegria humana, o deleite, a amizade. Também esse homem passa a sofrer a fome, a sede, o peso das disciplinas espirituais que qualquer homem precisa ter ao chegar à comunhão íntima com o Pai. Passou a vivenciar a dor humana do abandono. Foi desprezado, frustrou-se pelo pecado generalizado no trato com esses homens. Sofreu também a força da influência das tentações do diabo. Esteve na ambiência do erro, embora não tenha cometido nenhum. E chegou ao fim, morrendo a morte sacrificial. E cantamos isso, ele fez por amor, é claro. Mas também fez porque Deus é imbuído de misericórdia total a favor de você e eu. São atos voluntários vindos de reconhecimento, então de identificação, empatia com o mundo envolto pela miséria. Esse estado deplorável, indigente, fraco, imperfeito, em que cada um de nós vivemos nos ambientes da nossa existência. E ele deixou isso patente quando começou a pregar. E Jesus escolheu falar de misericórdia principalmente com os religiosos da época. E eu quero levá-los a ver isso rapidamente em dois textos ainda do livro de Mateus. Mateus 23, 23, diz o seguinte. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã... Aí eu resumi o texto, porque é muito comprido. E omitiz o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você pode repetir o finalzinho desse verso, por favor? A justiça... A misericórdia e a fidelidade. Muito bem. Essa gente religiosa era capaz de dar o dízimo quase de tudo, até do ar que respirava. Mas eles não queriam vivenciar o cerne da sua própria confissão de fé, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Na verdade, queridos, eles professavam uma fé sem força prática, uma fé anódina, paliativa. Sem força prática, paliativa, insignificante, essa gente precisava ser confrontada com a realidade do novo reino que havia chegado. Misericórdia no reino de Deus é uma palavra que se vê no âmbito da prática, não da filosofia sem ação. Podemos ver isso, voltando um pouquinho, para Mateus capítulo 9, verso 13. Partido 11, vamos ler. Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Perguntaram os fariseus. É claro que eles não fizeram isso para o próprio mestre. Comumente religiosos não cultivam a comunicação direta. Então foram para os seus discípulos. Por que o seu mestre está comendo com publicanos e pecadores? Jesus tinha uma audição 100%. Ouviu o que eles estavam falando e lá de onde ele estava no meio dos pecadores deve ter falado alto. Oh, estou ouvindo que vocês estão conversando, dá um pitaco aí. Os sãos, meus queridos, não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão embora, vão, vai, vão, por favor, vão. E vejam se vocês aprendem o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. Sabe por que, queridos? E aí ele arremata um pouco mais calmo. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E ele passa a revelar o orgulho desses religiosos que os impedia de reconhecer a fonte de misericórdia, queridos, que estava descrita na sua própria teologia sistemática. Coisas que ensinavam para os filhos, mas eles não conseguiam transformá-las em vida. E a dureza da religiosidade faz isso com a gente. Cria uma capa de gelo ao redor do coração. De forma que você tropeça na miséria, mas não sente nada. Mas é rápido no gatilho a julgar e condenar. E eu penso que esse assunto foi tão recorrente nesses encontros, porque a religião é um ambiente da presença do sagrado, da presença de Deus. Então, na origem, onde existe a presença de Deus, esse atributo da sensibilização, da misericórdia, é algo imprescindível. Onde está Deus, precisa haver misericórdia. Senão, ninguém consegue sobreviver. Por isso, o mestre precisou relembrar-lhes que a misericórdia foi uma opção, foi uma decisão gestada pela pessoa divina e feita desde lá da eternidade. Na mesma mão em que ele amava, ele infundia misericórdia nesse ato de amor. Enquanto olhava para você e eu, mortos nos delitos e pecados, ele o fazia com amor e misericórdia. Que coisa linda, não é? Não consigo imaginar realmente apreender os detalhes desse olhar misericordioso. Então, ele arremata mais uma vez, não vim chamar os que se acham justos, mas pecadores ao arrependimento. Agora, queridos, pensem comigo um pouquinho. Essa atitude obtusa pode estar presente aqui e agora nos nossos corações. Basta você começar a petrificar a sua confissão de fé e se relacionar com ela como se ela fosse um objeto de museu, uma relíquia que você precisa admirar, proteger, mas que ela nunca pode ser utilizada, nunca vira vida, só está lá para ser vista e admirada. E não é assim que muitos de nós nos aproximamos de Deus dizendo, o senhor se lembra que eu estou na sua igreja há 30, 40, 50 anos? O senhor se lembra que aquele tijolo na parede fui eu que paguei? O senhor se recorda que aquele sujeito que estava cantando há pouco fui eu que levei a Jesus. Se não fosse eu, devia estar cantando lá. Fui eu. Tendo um coração com uma confissão de fé que é um bloco de pedra. Isso nunca vira vida. Nem para mim e nem para os que estão ao meu redor. Por isso que muitos filhos de crentes não querem mais voltar à convivência cristã. Porque simplesmente não vêem coerência da confissão de fé dos pais aquilo que eles vivem em casa. É uma mera religião que é ostentada como uma comenda espiritual. E as pessoas são levantadas de manhã para ir para a programação ou então à tarde sem saber direito o porquê. Talvez movidos por essa religiosidade que é atroz também condena se você não for olha aí o raio descendo queimou sua televisão domingo, irmão? Você sabe porquê, não é? Não estava aqui eu orei e caiu lá, irmão. Mas quem anda com Deus queridos, necessariamente irá ser alvo da sua misericórdia tanto no que tange a salvação como a vivência diária suportando a si mesmo e o conflito que existe entre um Deus todo santo e um cara todo pecador. Aleluia! Louvado seja o seu nome! E gosto dessa frase do Richard Siebes que foi um dos homens de linha de frente do puritanismo lá em 1600. Ele dizia para as pessoas olha, fique tranquilo há mais misericórdia em Cristo que pecado em você. Aleluia! Pode olhar para a pessoa do seu lado aí e ver um grande pecador? Estou vendo um monte não olhe para mim olhe para os outros. Que grande pecador! Querido! Há mais misericórdia em Cristo do que pecado em você. Mas ela vem de Deus. Essa é a nossa referência primordial. Então a misericórdia recebida frutifica quando é oferecida. Já o segundo aspecto esclarecedor dessa misericórdia no contexto do Sermão do Monte é esta aí. O reflexo da misericórdia recebida. Receber a misericórdia é uma bênção. Mas quem estuda a Bíblia em especial o Sermão do Monte vai entender que ele é um espelho dessa misericórdia. Ele a reflete em direção a outras pessoas. Ou seja, eu acabo sendo um canal da misericórdia de Deus para o próximo. Por isso que Cristo trata em particular, utilizando-se do termo no grego, de pessoas que estão exercendo misericórdia continuamente, cotidianamente. Gente que age assim é súdito do reino e também alcançará misericórdia. Mas aí você pode perguntar como é que eu faço para me tornar o misericordioso? Eu olho para isso e não consigo me identificar, Átila. Como eu posso me tornar um misericordioso como um súdito do reino? Eu quero viver essa verdade. Então vou lhe dar dois caminhos iniciais. O primeiro é esse, refletir a consciência da sua própria miserabilidade é o primeiro passo. E o segundo é refletir uma identificação misericordiosa ativa para com as pessoas. Deixe-me explicar melhor esses dois conceitos. Me acompanhe, por favor. Refletir essa consciência da sua própria miserabilidade é olhar-se no espelho todos os dias. Mas sem a capa do saldo bancário, nem dos cursos que você fez, nem do que as pessoas dizem que você é, da realidade que só você e Deus conhecem. Olhar-se nos olhos. O que é que você vê? Como eu posso fazer isso? Me olhar na condição de miserável que eu sou para depois conseguir refletir misericórdia para outras pessoas? Vou lhe sugerir a abordagem de Paulo. Paulo fez isso, um grande exemplo para nós. Veja esse texto de Romanos 7,18, ele declarando sobre si mesmo. Ele não está falando do Paulo antes da conversão, ele está falando do Paulo discípulo de Cristo. Será que você pode ler para mim o versículo? Por favor. Posso imaginar que alguns viveram a experiência pela primeira vez, dizer, em mim não habita bem nenhum. Ah, que benção, peguei você. E essa agora, você conseguiria ali? Vai lá. Você vive esse conflito ou só os miseráveis vivem esse conflito? Paulo vivia esse conflito. Mais uma. Pode dizer esse aí? Pode falar de novo, só para eu tomar uma água? Talvez fosse melhor. Diga ao seu irmão, miserável homem que tu és. É melhor. Mas aqui não tem para onde correr, queridos. O miserável sou eu mesmo. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 1,16, alcancei misericórdia. Eu não sou tão ruim assim, não é o que ele disse? Ah, não. É o pior dos pecadores. E aqui, querido, ele não está passando uma crise emocional ou psicológica ou espiritual. Ele está tendo a consciência clara de quem ele realmente é. Você entende isso? ele não precisa tomar remédio nenhum, antidepressivo. Come chocolate, apóstolo Paulo. Não. Ele está se olhando no espelho, iluminado pelo Espírito de Deus, para que ele veja quanto, quanto ele é miserável. agora, a nossa sociedade vai por um outro caminho, você não acha? Peguei essa frase aí desse dramaturgo grego, lá, 180 antes de Cristo, olha só o que ele diz, nada existe de mais miserável que o espírito do homem que está consciente do mal que faz. Era um dramaturgo de comédias, eu acho que isso é uma piada, essa frase, não é? Mas esse é o ambiente do nosso mundo, querido. Não é verdade? Nós gostamos de nos imaginar na pele da vida de outra pessoa, mas aquela que está mais acima, numa condição melhor que a nossa. Isso não é misericórdia, é um orgulho travestido de ambição. Ou então, é mais fácil eu me comparar com uma pessoa que está muito pior que eu. e eu me lembro de uma ocasião, 1927, quando eu estava passando pela zona de Meretrício, ali no centro de São Paulo. Naquela época, as prostitutas ficavam dentro de combis, e os clientes passavam, escolhiam e saíam. E eu passei por lá, vi uma combi, vi outra, e de dentro de mim veio uma palavra de sabedoria. Puxa, que bom que eu não sou igual a elas. E aí, a voz do Espírito, eu não sei se você acredita nisso, é que eu sou o batista. Então, a voz do Espírito me disse, se não fosse a minha graça, você estaria numa condição muitíssimo mais difícil. Mas entenda o seguinte, filha, não é o que elas estão fazendo, mas o que elas são. Você pode não estar fazendo isso, mas o que você é, é suficiente para se olhar no espelho e dizer, miserável homem que eu sou. E quando eu tenho consciência dessa minha própria miserabilidade, eu tenho condições de perceber e ser empático com outras pessoas no estado de miséria delas, em qualquer âmbito da vida. Mas se eu não tiver a consciência da minha miséria pessoal, da minha vulnerabilidade, certamente eu vou acabar dizendo, oh, vem aqui para ser ajudado por mim, seu miserável. Com consciência dessa nossa realidade, nos aproximaremos das pessoas com a atitude correta, que não é outra senão essa humildade. Mas para sermos misericordiosos, nós precisamos também refletir uma identificação misericordiosa, ativa com as pessoas. O que significa isso? Cristo é o nosso exemplo, mais uma vez. Ele mostrou como sair de uma sensibilidade misericordiosa, apenas sentimental. Puxa, que triste essa situação. Para entrarmos numa identificação misericordiosa, ativa, ou seja, a ação prática. E se você olhar esses versículos que estão na cabeça do seu slide, eles retratam, todos eles, encontros de Cristo com gente. 9,27, ele se encontra com dois cegos que clamam, por favor, tem misericórdia, Cristo para tudo o que está fazendo e vai dar atenção para aqueles dois andrajosos, desqualificados e os curou. 15,22, encosta em Cristo uma mulher cananeia, mulheres não encostavam em homens nem em rabis no meio da rua, ele para tudo, se volta, dá atenção para a mulher e a cura. 17,15, chega um homem frustrado porque os discípulos de Cristo não tiveram capacidade de curar o filho. Senhor, tem misericórdia do meu filho, levei lá para os seus segundos, ninguém conseguiu se identificar. Traz o garoto, nem precisa, está curado, em meu nome mesmo. E aí chegamos ao capítulo 20, verso 30, onde tem dois cegos cansados sentados à beira do caminho e começam a ouvir aquela muvuca, pessoas chegando e Cristo está lá no meio daquela balbúrdia toda. E aí os dois dão uma de torcedores fanáticos e começam a gritar, Senhor, tem misericórdia de nós. No nosso texto você vai perceber que Mateus escreve, a multidão os repreendia, mas em textos paralelos diz que os discípulos é que repreendiam. Ó, cala a boca vocês dois, você acha que o mestre vai parar o que ele está fazendo para dar atenção para vocês? Se liga. E Cristo para tudo, se volta para eles e os cura, louvado seja o seu nome. E o nosso mundo, queridos, clama por misericórdia ativa, nós vivemos uma realidade repleta de carências humanas, cada vizinho e o seu necessita de amparo espiritual, mesmo que ele seja dono da Volkswagen. Pessoas estão sendo afligidas por um mundo onde as relações interpessoais não compreendem mais amizades verdadeiras, desinteressadas. Tem gente sofrendo, gente povoada de incertezas, de medos em relação à violência da cidade, ao futuro, à gripe aviária, o que for. Gente com dor na alma. Gente que passa por tentativas de lavagem cerebral consumista e alienadora o tempo todo. Gente que se angustia porque não tem, que vende a alma para ter algo que outros têm, para se sentir gente diante de outros que não o veem como gente. Gente angustiada por doenças físicas, com planos de saúde caríssimos, com desesperança, pessoas que estão clamando como esses dois cegos no caminho. Jovens que estão se acabando na bebida, batendo carro, tentando no coquetel se achar como pessoa. Naquele tapa que ele dá na droga, quem sabe um pouco de felicidade polvoa o seu interior. É na hora que ela levanta um pouco mais a saia e tenta mostrar algo que possa chamar a atenção das pessoas para ela. É o momento que ela negocia sua intimidade para pequenos minutos de atenção de um sujeito que só quer usufruir daquele corpo. e ao terminar vira para o lado e se esquece que ali existia uma pessoa, existia gente. O mundo está carente de gente que veja essa miséria. De pessoas que não têm onde colocar mais o seu dinheiro e vivem motivadas, levadas pela vida por causa de remédios. Então, querido, eu preciso ver o outro dentro da sua realidade, aproximar-me dele dentro da realidade dele. Mas se eu não ver a minha, não vou conseguir vê-lo também. Como é que se faz isso? Querido, olha, eu tenho tentado, talvez um sorriso enquanto você abre a porta do elevador seja o suficiente. Um gesto de gentileza, talvez uma palavra de elogio, um afago na cabeça do filho do vizinho, a disposição de carregar as compras, de segurar um neném, de fazer uma breve oração enquanto você cansado sobe para a sua casa a favor das pessoas que vão ficando, um ato de voluntariedade. E você vai perceber, querido, que cada ato de misericórdia é alegria garantida, porque nos tornamos reflexos dessa ação divina no mundo. Essa é a prática do reino. E isso é ser súdito do Senhor. E é cheio de uma alegria porque eu me esvaziei, me enchi da misericórdia que já vinha sobre mim a fim de abençoar outras pessoas. Mas se ainda não ficou claro, querido, eu gostaria de ler um outro texto muito prático para que você tenha ideias de como ser misericordioso a partir de hoje. Mateus 25, 32, ou 34 em diante. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando é que te vimos com fome e demos de comer ou sede e te demos de beber? Quando que te vimos como um estrangeiro e te acolhemos ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? Então o rei lhes responderá, em verdade, queridos, eu vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos a mim o fizeste. Então o que resta a nós é decidir viver a misericórdia hoje mesmo. Bem, o quinto passo é esse. E precisamos lembrar que a misericórdia recebida frutifica quando é oferecida. Mas além de termos um referencial e de um reflexo, o terceiro aspecto esclarecedor da misericórdia está aí para nos levar a entendê-la dentro do contexto do Sermão do Monte, o resultado da misericórdia oferecida. Então primeiro eu reconheço que a misericórdia vem de Deus. Depois eu decido refleti-la com consciência da minha realidade e com identificação ativa, prática para com o próximo. E aí então eu me torno um usufruidor da promessa da misericórdia consequente. É o que o texto diz, veja aí, porque alcançarão misericórdia. Agora, queridos, isso não está no âmbito da barganha, entende? Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Nós estamos diante de uma lei espiritual do reino. Quem recebeu naturalmente quer partilhar, é isso. Estou cheio de Deus e quero que outros estejam também. É um piquenique espiritual que eu quero dividir com todos. Mesmo que eu não me sinta muito bem, a luz está em mim, eles estão nas trevas, precisam dessa luz. É natural, eu não vou partilhar misericórdia porque serei... Ah, é sim, então só vou ser abençoado. Não, não funciona assim. Não é barganha, é uma lei espiritual. Você partilha misericórdia porque é alvo dela. Que presente eu recebi, não posso ficar só comigo. Preciso partilhar para as pessoas, preciso dividir, preciso abrir o peito, deixar que essa luz encontre outras pessoas. Então, quem recebeu quer partilhar e vai receber mais misericórdia como retorno. Eu penso que o texto está mostrando aí uma ação misericordiosa como se fosse um bumerangue. Você atira, ele vai lá abençoando as pessoas e volta para você. É isso que ele está dizendo aqui. A misericórdia que você exerce aqui vai ser recompensado ou melhor, trará os seus resultados aqui e também na eternidade. Você receberá de Deus misericórdia aqui na sua vida terrena. Através de outras pessoas que também receberam misericórdia de Deus e estão partilhando com você. Súditos do reino, abençoados como você é, cheios da misericórdia, partilhando também com você os momentos em que a sua miséria possa falar dentro de você mais alto do que a voz do Espírito. Vai estar aquele irmão te abraçando dizendo, não, querido, você foi lavado pelo sangue, você tem a salvação em Cristo, você é precioso, não se deixe levar, não negocie, fique firme, como nosso irmão fez tão bem hoje aqui. Mas também é interessante que no texto que lemos de Mateus 25, percebemos que no seu entorno, o entorno da misericórdia, existe também um caráter escatológico, futurista. Nessa que é uma palavra maravilhosa. Quando, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai e o verso 26 para a vida eterna. Muito bem, queridos, o que vamos fazer com tudo que falamos hoje? qual vai ser o nosso caminho a partir de agora? Minha sugestão é que você comece a falar a verdade sobre você mesmo diante de Deus. Pare de brincar. Abra o coração, deixe que a luz de Cristo te ilumine dentro da sua miséria. É lá que o poder vai ser melhor sentido. e você vai poder viver o milagre. Abre o seu ser, não existe nada que Deus já não tenha visto na sua vida. Nada que ele não conheça, por mais terrível que seja. Fale a verdade, com ele você pode abrir o peito e saiba que ele vai te receber, vai trazer para perto. E diga a ele se você tem tido consciência de quem ele é e de quem você é. Diga a ele se você tem notado que é alvo da misericórdia que ele partilha com você cada manhã que você se levanta. Diga se você nota isso. Diga se isso é importante para você. Diga se você tem agido com misericórdia ou se você tem se amarrado a sentimentos totalmente improdutivos. Diga isso. Agora, queridos, o peso de tentarmos fazer a vontade de Deus sozinhos é grandioso. Não há como superar. Ninguém vive essa vida do reino no braço da carne. É impossível. Por isso, nós vamos terminar esse tempo clamando para que o Espírito Santo nos ajude a viver essa realidade. A termos o prazer de refletirmos essa misericórdia consciente de que já recebemos e vê-la fazendo efeito na vida daquele que era o mais miserável de todos e de repente pela graça agora me abraça e me chama de irmão. Ó Santo Espírito, não dá para viver essa verdade. se o Senhor não nos ajudar, não nos levar a uma reflexão na base da nossa verdade, da verdade do que acontece dentro de nós, nós não vamos conseguir nos olhar nos olhos e ver a nossa miserabilidade. Nós carecemos desse seu ministério de iluminação agora, ó Santo Espírito. por isso eu clamo, começa em mim Senhor, estende essa realidade para esse auditório todo, derrama dessa luz Senhor, e naqueles que o Senhor já mora, se eles já apagaram de alguma forma, que o seu fogo possa brilhar com intensidade, e que eles não façam como os homens desse mundo, que tendo visto a luz de Cristo, se afastaram porque suas obras eram más, mas que se aproximem da fonte da graça, e que essa noite possam ser feitos gente nova, de dentro para fora, impactando a si mesmos, aos seus lares, com essa realidade, é o que eu clamo em nome de Jesus Senhor, Amém. essa é a maravilhosa misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias, todas as manhãs, Amém. Convido a todos a ficarem em pé, para encerrarmos então, nosso culto de hoje com muita alegria, hoje o nosso grupo